O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou esta sexta-feira que o único desconforto do governo é o que o país inteiro sentiu na sequência dos incêndios, garantindo que há convergência de esforços para a muito necessária reconstrução do país. O único desconforto que o governo sente é o desconforto que o país inteiro sentiu, com o facto de ter sido atingido este ano por condições climatéricas absolutamente excepcionais e de o seu sistema de proteção civil não ter estado à altura na resposta a essas condições e o resultado ter sido tragédias, vidas humanas e muitos bens perdidos, disse à luz a Augusto Santos Silva questionado se há algum desconforto nas relações entre o Executivo e a Presidência da República. Temos um trabalho pela frente que é muito, mas mesmo muito importante, e muito, mas mesmo muito necessário, que é o de reconstruir o país que ardeu, de reformar o sistema de proteção civil para que ele responda melhor em próximas eventualidades e o de reordenar o nosso território e a nossa floresta, comentou, a propósito da manchete do Jornal Público desta quinta-feira, segundo a qual o governo terá ficado chocado com o teor da comunicação ao país feito pelo chefe de Estado na sequência dos incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro e que provocaram 45 mortos, um trabalho prosseguiu, de grande envergadura e que exige o empenhamento de todos os órgãos de soberania e de toda a sociedade civil, o governo faz questão de cumprir sempre o seu dever, de prestar toda a informação aos restantes órgãos de soberania, começando pelo Presidente da República, sublinhou o governante, para Santos Silva, a situação presente exige uma convergência, uma consertação de esforços e é nisso que nos devemos concentrar, questionado se existe essa convergência. O chefe da diplomacia respondeu afirmativamente sim, acho que se verifica, alguns de nós têm uma tendência para pensar mais nos episódios, deixemos-lhes esses aspectos, e concentremos-nos nós na ação que a precisa, e muita, sobre o que tem surgido na comunicação social, Santos Silva sublinhou que tem por princípio nem fazer declarações em off, nem comentar notícias cujas fontes são anônimas, mas, sobretudo quando são mais opiniões do que notícias, acentuando o preceito do código deontológico dos jornalistas que diz que todas as opiniões devem ser atribuídas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, afirmou na quinta-feira que chocado ficou o país com a tragédia vivida nos incêndios e condenou o diz que disse especulativo, há duas maneiras de encarar a realidade, uma maneira é o diz que disse especulativo de saber quem ficou mais chocado se foi A com o discurso de B, se foi B com o discurso de A, e, depois, há uma segunda maneira, que é de compreender que chocado ficou o país com a tragédia vivida com os milhares de pessoas atingidas, afirmou, Eu entendo que a forma correta é a segunda e que quem olha para a realidade do diz que disse especulativo não entendeu e não entende nada do que se passou em Portugal nas últimas semanas, acrescentou, em declarações na Ilha Terceira, nos Açores, segundo o chefe de Estado, o importante é o país que, naturalmente, esperou uma palavra dirigida às vítimas e que espera com urgência, reparação, reconstrução e olhar para o país atingido. Legenda Adriana Zanotto